Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender uma trança laço que é sugestão do Gilmar Amâncio. Essa trança já tem no canal, mas é feita de forma diferente. Aqui eu ensino vocês a fazer três argolas e entrelaçar uma na outra. Super fácil de fazer. E eu queria contar uma novidade para quem não viu lá no Facebook, o canal está com uma caneca personalizada. Olha que linda! Eu amei, gente! Você escolhe duas fotos de tranças aqui do canal, pode me chamar inbox no Facebook, do outro lado vai o seu nome. Ou então, manda um e-mail que está aparecendo aqui embaixo para vocês. Essa semana eu fiz a entrega eu mesma de uma caneca. Veja as fotos aí! E não sai daí não! Eu estou voltando já já para te ensinar esse laço. Esse laço são três argolas intercaladas, assim, uma dentro da outra. Então, eu vou pegar uma mecha de cabelo, aqui na parte de cima. Vou passar o elástico e formar uma argolinha. O elástico, ele vai rente ao couro cabeludo, fica lá perto da cabeça. Ó, passei aqui, eu vou fazer assim. Não passa todo o cabelo, passa só um pedaço. Segura a argolinha aqui, segura a argolinha aqui, o elástico, estou dando a voltinha e vou passar nessa argolinha de cabelo, ó. Entendeu bem? Essa é a argolinha pequena. Agora eu vou pegar outra mecha de cabelo na lateral. Você pode puxar o cabelo só aqui de cima e deixar a franja solta, ou você pode pegar, eu gosto dessa parte bem, bem grossa, bem recheada. Então, eu vou pegar mais cabelo aqui. Aqui eu vou fazer outra argola. Agora eu vou fazer um argolão. Uma argola maior que aquela lá. Esse elástico eu vou passar junto, o mais próximo possível do primeiro. Então, eu trago aqui. Passo uma vez. A segunda vez, eu vou fazer a argola. Segurei a argola. Aqui, ó. Inverti o elástico. E passei. Certo? Ajeito pra ficar o mais perto possível da argolinha. E vou... Cadê o meio aqui? Aqui, ó. Vou aumentar essa argola, que eu quero um argolão. Dois dedos dentro da argolinha. Pego o argolão todinho. E passo dentro da argolinha. Temos a metade, uma metade do laço. Eu vou só prender aqui pra você ver o que eu tô fazendo, hein? Devagarzinho. Senão, senão, você não consegue enxergar, ó. Vamos pegar o elástico. E passar, ó. Aqui, a argolinha central. Vou passar o elástico perto, o mais próximo que eu consegui. E vou fazer o argolão. Puxo pra ficar uma argola grande, realmente grande. Pronto. Agora eu vou soltar lá. Agora, esse novo argolão que eu fiz, eu também vou passar dentro da argolinha. Então, eu vou colocar os dedinhos. Tudo com cuidado, com carinho. Deixa eu passar por baixo, ó. Vou passar por baixo da outra argolona e vou trazer dentro. O que que eu fiz, basicamente? São três argolas. Eu fiz uma argola no meio e cruzei os dois argolões dentro da argolinha. Viu? Que fácil que é. Chega a ser ridículo. E este do meio eu vou apertar. Segura no elástico e puxa, ó, pra baixo. Apertei. Agora é só prender com grampinhos aqui. Enquanto eu faço isso, eu vou mandar beijo. Bom, o primeiro beijo de hoje vai pra Sabrina. Ela tem 15 anos e ela falou que já fez várias tranças no canal. Depois tem a Carol e a Duda. Elas têm por volta de 12 anos e são super amigas. E a Tereza Viana de Campina Grande, na Paraíba. Pessoal, um super beijo pra todo mundo. Muito obrigada. E eu quero que vocês comentem aí o que que você achou dessa trança aqui. É mais fácil que a outra que tem no canal? Que já tem uma lá no canal? Mostrar de cima, tá? Ó, você abre assim e coloca um grampinho aqui, ó. Que aí ele prende, tá vendo? Vou tirar esse grampinho pra você ver. E com o grampinho você vai prender lá por dentro. E esse é o nosso laço de hoje. A nossa trancinha da semana. Gente, eu tô assim muito agradecida. Super obrigada por vocês assistirem. Um beijão. E até a próxima.